Salve, salve, rapaziadinha! Mais um vídeo aqui pra vocês. Eu sou o Mandraquinho. Entendeu? E você é o quê? Você é pra boiadeira. Pra boiadeira? E hoje eu vim levar... Dá mal? Vim levar a donzela pra comer. Como que é o nome daqui? Só sei que é do sertão. É do sertão, do sertão. Tem de tudo, olha. Vamos levar lá pra comer? Esqueci de fazer o começo quando a comida chegou. Mas a comida chegou agora. Então vamos comer? Vamos. Tá super animada, né? Essa filha tá super animada. Não pedi su... Hã? Tá super animada que eu trouxe pra ela comer. Que bom, parabéns. Não, ela não tá animada, é isso que eu tô falando. Tô na ironia. Pô, pra ir, cara. Vamos animar? Ó, eu trouxe um lugar que ela gosta de... Sabe por quê? De porrosco. Porque não é picanha. É do que você quer esse prato. Tá gostando? Tá. Fazer minha copa. Não, não é copa não. É tubaína. Tubaína, olha isso. Não gosta também. Não gosta. Fala, é refrigerante. Mas eu não gosto. Como de ver a copa? De copa. Ivana, pede uma copa aí. É. Você tem que pedir o que ela gosta. O que ela gosta, exatamente. Se eu pedir... Pela aí com a copa, tá? É, que vai ser na ponta dele. É essa pequenininha. Qual que você te quer essa? É essa. É. Mano. Ih, você não gosta de nada, hein? Eu sei o que tinha que pedir. Você tá tendo alguma costela? É, mas quem vai pagar? Cela. Quem vai pagar? Eu que te pergunto. É, quem vai pagar? Eu que te pergunto. Eu, né? Pago meu. Porque eu não deixo namorar com ela. Ah, não. Assim não vale. Combinado era essa filha, não você. Chegou a coca dela. E agora? Tá gostando? Tô. Tá muito. Tá com essa cara? Ainda tá com a bocheca. Você quer que ela responda, né? Não, não, não. Não, não. Podia falar. É, é, tá. E você tá gostando? Não. Tá bom, nem ligo. Eu ligo pra ela. Eu não sei o que eu gostava. Olha lá, ela riu. Tá gostando não, Fran? Não dá mais na garrafa. Eu sinto você, Tiago. Acho que não tem limite. Porque você já tá gravando ela, gravando ela. E nada. É, nada. Nada tá certo. O que você tem que fazer? O que? Partir pra outra. Tá na hora que você partir pra outra já. É isso aí, ó. É isso aí. Partir pra outra. Aí ela vai ficar me sentindo. Aí. Vai ficar triste. Tá bom, eu não vou não, Fran. Ele não vai não, Fran. Olha lá. O negócio de homem que pisa. Você não vê lá o Murilo, ele viajou. Pisa na cabeça dela. Não, não. Eu piso nesse sentido. Ah, tá. O Murilo viajou. Não passou no nosso com ela. Ficou só te dando foto com as priminhas. E aí ela fica agamada. Você que fica aí correndo atrás dela, ela não dá valor. Ela tá te pisando. Mano, você tá parecendo o Cirilo, velho. Eu não tô brincando. Não. Não, você vai comigo. Eu não sou mesmo. Fazer o que a tia falou. Vou partir pra outra. Pronto. Não, não tem como. É mentira, Fran. É mentira, eu vou não. Tô aqui de boca, Fran Ciel. Do lado, o Dundu não chegou. Cheguei, quem vai pagar o almoço é você, meu parceiro. Eu nada. Eu tô pagando pra ela e ela não conquista eu. Tocca aqui pra mim. Tocca aí. Ah, tu tá pagando pra mim, diabo. E aí, como você tá? Tô bem, e você? Eu tô bem. De falar pra você, eu vou querer um fígado cebolado, um bife cebolado com carne de panela. Ah, você não acabou de falar que ia fazer regime? Vou lá, chapa, tá? Você não falou que ia fazer regime? Amanhã. Hoje eu vou comer. Você comeu? Você comeu? Eu já comi. Bife cebolado. Tô de regime, mas você só comida mesmo. Ah, Fran não quer só comida, mano. Você mediu o quê? Bife cebolado. Por isso que a Fran não quer acontecer. Por quê? A bife cebolado é filha de pobra, velho. Bife cebolado? É, você pediu arroz com ovo. Ela pediu filé de frango. Tem que pedir arroz com ovo. Entendeu? Guilherme, falou que você tava de regime, Guilherme. Sabe o que é? O quê? Ovo. Pode. Né, Gil? Não. Frito não. Ah, pode. Pode, pode. Ela quer ovo assado agora. Comigo. Não tá suave. Já tomou uma coquinha, comeu. E aí? Vai querer voltar comigo? Não. Mas a gente passou um dia mal legal. Mas eu não quero voltar com você. Por favor. Ó, você tá até de mão dada comigo? Por favor, Fran. Você não quer. Você tem certeza que você tá falando? Repete aqui pra mim, Vy. Você não quer. Eu não quero você. Repete. Eu não quero você. Então tá bom. Ó, tchau. Agora eu vou pra Cat, tá bom? Não. Não. Se você não quer eu... Não, mas você não vai ficar com a Cat. Então você quer eu. Então você quer eu. Eu quero comigo, mas eu não quero você. Você é meu amigo. Franciele, eu levei você pra comer, comeu o seu filé de frango, tomou coca, tudo o que você quis. Tá gravando, brincando, se divertindo. E agora você não quer voltar comigo, Franciele? Não. Você tem certeza? Eu sou o Lucas. Então, eu já te falei, vai pro Murilo que eu vou pra Cat. Não, você vai ser meu amigo. Tá, eu sou seu amigo, então eu vou pra Cat. Não, mas você não vai com a Cat. Decide, quem você quer? Eu não quero ninguém, eu quero o Murilo. Você vai pro meu amigo. Tá, então eu vou pra Cat. Não, mas você vai ser meu amigo. Você não vai com a Cat. Eu sou seu amigo, eu quero... Não, se você for com a Cat, você não vai mais ser meu amigo. Então tá bom. Não, mas você não vai com a Cat. Já avisei que não. Você não quer eu? E o que você quer que eu fique fazendo aqui? Se você fazer isso mais uma vez, eu vou birrar. Não, tá bom, eu vou com a Cat. Não! Para, para de gravar. Não, para de gravar, para. Não, eu vou pirraçar, eu tô falando. Tá bom, parei. Tá bom, então dá mão. Dá mão. Ah, mas não, mas você é meu amigo. É? É. Então me dá um abraço? Não. Dá um abraço, gente, amigo. Me dá um abraço. Dá um abraço direito. Aí, tá bom, eu vou com a Cat, só? Não! Já falei que não. Você não quer eu? Então tá bom. Olha o tanto de menina lá dentro. Olha lá. Tchau. Olha o tanto de menina. Tchau. Você não quer eu? Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui, Franciele. Sai. Melhor que eu beber água. Tá bom, vamos. Eu não sei o que. Aí eu deixo você aqui e vou pegar a Cat, tá bom? Não. Sim. Melhor. Já tá bom? Agora eu vou com a Cat, tá bom? Tchau. Mão, a Fran não quer voltar comigo, mano. Por que você não quer ir pra ele, Pati? Ó, eu tô falando... Ela falou assim, não quero mais você. Eu falei, então eu vou ficar com a Cat. Ela não deixa. E aí, mano? E aí? Eu vou espirrar a teia de a teia. É. Você quer quem? Agora eu vou me escutar. Você quer quem? Eu, Murilo. Eu quero o Murilo, mas você é comigo. Então tá bom, eu vou com a Cat. Eu vou piaçar na finta de todo mundo. Eu tô falando. Dá um jeito aí, mano. Vai embora da minha casa. Vai embora. Não, ela tá assim também não. Não, ele vai ficar. Não, ele vai ficar. Não, ele vai ficar. Não, ele vai ficar. Você não mandou nele. Você não mandou nele. Você não quer eu, então eu vou ficar com a Cat. Não, já falei de novo. E aí, Luiz? Eu já mandei ela embora, ela não quer. Tá bom, então dá a mão. Olha lá, ela não quer. E aí fica dando a mão pra mim, me abraçando. Então vai pra fora. Pra fora. Anda, pra fora. Eu não quero você aqui. Vai. Ele me expulsou, você vai também. Oxe, você não é nada mesmo. Ele me expulsou, você vai também. Vai. Anda. Tá bom, então vamos sentar aqui. Vamos sentar. Anda, anda. Tá bom, senta aqui. Vamos conversar sério agora, tá bom? Tá. Ó. Gente, é pra quem não sabe, esse eu chego mesmo. Não tô brincando. Fala a verdade. Se ficar de palhaçada, eu taco você, mano. Sua filha não quer eu? Eu quero a Cat, ela não deixa eu pegar a Cat. Deixa eu pegar o Murilo, rapaz. Ó, minha filha. Então. Quer o Murilo. Ela quer o Murilo e eu quero a Cat, ela não quer deixar eu ir. Vai, Murilo. Fica vendo. Vai com a Cat. Não! Não! Já falei que não! Não quero. O que é isso? Mas eu tô me empirraçada. Eu empirraçada. Eu empirraçei. Ai, medo. Ó, mas sabe o que eu acho? Que você tem que ser a Cat só pra esquecer a frente, entendeu? Você não gosta da Cat. E ela não gosta do Murilo. Não. Dá seu óbvio. Não. Você sabe, né? Ah, tá. Eu tô se divertindo comigo. E quando chega com o Murilo, não faz merda nenhuma. E aí, mano? Dá um jeito. Dá um jeito, Romildo. Vocês são o casal perfeito. O que é dessa do Murilo? Viu? Viu? Falou que vai ser? Casal perfeito. Tá bom? Esquece o Murilo. Murilo que me vaga. Você que os pivinhos. Ô, é sério, mano. Ô, Luiz. Tô gravando. Ô, Romildo. Descendo. Fala que ela tá comido comigo. Frato. Frato. Tem que ficar com o teatro. Não com o Murilo. Não com o Murilo. É com o teatro. Até ele tá falando. Não é pirata, hein? É de aranha. Nossa. E a Frato chegou na casa dela. Vem, vai. Entra. Entra pra sua casa. Não. Entra. Não. Franciele, entra. Franciele. Franciele. Entra pra sua casa. Franciele. Franciele. Ah, você não vai se botão? Pera aí. Pera aí. Vai se tá na... Franciele. Dá a mão. Vamos entrar. Não, vai ficar na rua. Vem. Não, vem solta primeiro. Não. Entra. Oi, João. Pede feijão. Franciele. Para de graça. Entra pra sua casa. Oi, João. Pede feijão. Luciano. Oi, cachorro. É meu cachorro. Tá bom, já era. Você quer o Murilo? O Murilo. Mas você gosta de mim? Lógico, como amigo. Tá bom, então vamos finalizar o vídeo. Esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. E assiste o sininho de noite. Faz só pra não perder nenhum vídeo. E fui!